Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e neste vídeo eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta bem interessante que saiu aí atualização do Windows 10, beleza? Que é a limpeza aí de disco, tá certo? Então para você saber a versão do seu Windows 10, se ela está atualizada ou não, basta você vir aqui na opção de pesquisa do Windows e descrever o WinV e clicar aqui, sobre ele. No meu caso, o meu estava, até antes de ontem, a versão 18.03 e eu fiz atualização, fiz um vídeo aqui para o canal como atualizar para a versão mais recente que foi liberada aí, que é a 18.09. Com a 18.09 libera alguns recursos a mais do que a versão 18.03, para o que nós vamos mostrar aqui, certo? Que no caso é a limpeza de armazenamento de disco aí. Então vamos lá. Então você vai vir aqui na bandeira do Windows, clicar em configurações, nessa engrenagem aqui e você vai vir aqui nessa opção, sistema. Aqui em sistema você vai clicar em armazenamento, beleza? Só lembrando que se você quiser ver o vídeo de como atualizar, vai ficar aí na descrição do vídeo, o link de como fazer a atualização do Windows 10. Então nós temos aqui a opção, que eu tenho aqui um SSD, tá bom? E deixa eu clicar aqui sobre ele e vamos aguardar aqui um momento, deixa ele fazer análise aqui do meu disco. Então você pode observar que eu tenho muitos conteúdos aqui, tem aqui arquivos temporários, deixa eu clicar aqui, vou aguardar o Windows fazer a leitura e mostrar o que tem aqui para mim, beleza? Certo, você pode observar que eu tenho aqui um total selecionado de 2.19 GB. São esses que estão marcados aqui, tá? Então eu tenho aqui instalações anteriores do Windows, que foram as versões que foram disponíveis aí. Então se eu marcar ele aqui, já vai me liberar aqui 27 GB provavelmente, tá? 27.5 GB. Isso se eu for fazer isso aqui manualmente, tá? Você pode observar aqui as versões do Windows estão aqui, 25.2 GB. Tem aqui a opção de downloads, que vão para aquela parte de download, eu tenho em torno aqui de 8 GB. Tem o pacote de drives do dispositivo aqui de 1.73 GB. E por aí assim vai, tá? Você pode observar que tem muitos aqui, se eu quisesse fazer isso aqui de forma manual. Mas como eu quero fazer ele que fique de uma forma automática, então vamos agendar isso. Então se você quiser fazer isso de uma forma automática, da limpeza do seu disco aí, de alguns arquivos que são na verdade desnecessários. Então temos aqui sensor de armazenamento, certo? O Windows pode liberar, pode, você pode observar aqui. O Windows pode liberar espaço automaticamente, livrando-se de arquivos que você não precisa. Como arquivos temporários ou conteúdos na lixeira, tá? Então normalmente o seu possa ser que esteja desativado. Você vai ativar aqui e clique nesta opção, alterar o modo de liberar espaço automaticamente. Então se aqui estiver desativado você ativa e você vai marcando aqui conforme a sua necessidade, tá bom? Então vamos aqui. O sensor de armazenamento é executado automaticamente quando você está com pouco espaço em disco. Limpamos 957 MB de espaço no mês passado. Aí tem aqui executar o sensor de armazenamento, tá? O seu provavelmente possa estar aqui com pouco espaço livre em disco, tá? No meu caso eu já selecionei esta opção aqui toda semana para ele fazer esta limpeza automática. Eu não preciso esperar ele ficar com pouco espaço em disco para ele fazer esta limpeza. Então eu tenho aqui todos os dias, se caso eu quiser, toda semana e todo mês. Eu vou deixar aqui mesmo toda semana ele vai fazer isto aqui de forma automática. Arquivos temporários. Você deixa esta caixinha marcada. Excluir os arquivos temporários que meus aplicativos não usam. Excluir arquivos da minha lixeira se eles estiverem lá por mais de. Então você vai selecionar aqui. Possa ser que o seu esteja em 60 dias ou nunca, tá? Isso vai depender de você. Tem aqui um dia. Todos os dias ele vai fazer isso. A cada 14 dias, a cada 30 dias, a cada 60 dias. Se caso você quiser ir nunca, que você mesmo vá lá na lixeira e faça isso da sua forma. Ou se você quiser a cada um dia fazer esta limpeza. No meu caso eu deixei aqui a cada 14 dias. Então a cada 14 dias ele vai fazer esta limpeza da minha lixeira automaticamente. Caso eu esqueça de fazer esta limpeza. Tá bom? Temos aqui a opção Excluir arquivos na pasta Meus Downloads. Se eles estiverem lá por mais de. Aqui você pode escolher para nunca. Para você fazer esta limpeza automática mesmo. Manual. Para que o Windows não venha fazer isto de forma automática. Você pode escolher aqui a quantidade de dias. Eu não acho interessante marcar aqui uma destas opções para a pasta de download. Que é esta aqui. Certo? Que você vem aqui na opção de download. E vai ter aqui os seus arquivos que você vai baixando. Então eu acho interessante não marcar, colocar como nunca. Deixar assim desta forma. E quando eu quiser excluir algum arquivo, eu venho aqui e excluo este arquivo. Então eu deixo aqui como nunca. Tá bom? No meu caso eu não estou conectado aqui com minha conta no OnDrive. Então provavelmente ele não está aparecendo aqui por isso. Mas se você estiver com sua conta conectada aí, utilizando o OnDrive. Vai aparecer aqui a opção que ele faz alguns downloads de arquivos que você tem na nuvem diretamente para o seu computador. Se caso você quiser que ele faça a limpeza deste conteúdo a cada quantidade de dias, você vai selecionar. Se caso você não quiser, você também deixe em nunca. Tá bom? Então vamos para o último que vai liberar aqui. Então temos aqui liberar espaço agora. Se você estiver com pouco espaço, podemos tentar limpar arquivos agora usando as configurações nesta página. Então tem aqui excluir versões anteriores do Windows. Que são aquelas atualizações que o Windows disponibiliza e é feita essas atualizações do Windows. E eles vão ficando armazenados. Então eu, no meu caso, eu quero deixar este aqui marcado para ele excluir as outras atualizações. Então quando ele fizer alguma atualização, elas permitem desfazer a atualização do Windows no computador. Elas serão excluídas automaticamente após 10 dias. Então se você deixar marcada esta opção aqui, cada vez que ele fizer aí esta atualização do Windows, depois de 10 dias serão tiradas, excluídas aí do seu computador, assim liberando mais espaço. Tá bom? Então no meu caso eu vou deixar desta forma. Se caso você não quiser fazer isso, você pode deixar desmarcado. Mas eu vou deixar desta forma. Beleza? Então se você gostou da dica, deixa aquele like para apoiar o canal. Se você não é inscrito, se inscreve e ative a notificação do YouTube que é o sininho para continuar recebendo as postagens aqui do canal. Fiquem com Deus e até a próxima!